o comando dos mac aí ó pode vir que a gente tá preparado mas pode vir não 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 é nossa time não não ponto time porta aperta logo isso isso ótimo aí aí caraca dois níveis aço vambora a mano mano tira-se pela saco daí tira-se misturar com a gente não mano isso agora eu vou trocar isso aí não vai pegar num bota rosa no marco é pois casa muito chato mas que é do mesmo time sai fora a que cara se é bozo mané não 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 vem nosso time não que desgraçado sai daí tchau que toque viado sai do meu time toque tchau aí caraca que ela chato ou palhaço do mundo babaca porra vem entrar no nosso time não o bando de de otávio lá lá aqui o babacão aqui babacão cara aqui baba não 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 bota vermelho bota vermelho ali pronto e a mano o rosa é lixo e bota verde e bota verde aqui maluco otário mas nada man Fora, meu irmão Esse cara tá de zoas, mané Esse cara tá de zoas Esse cara tá de zoas Pô Esse cara tá de zoas, mano Bora, bora O jogo também não inicia na hora que a gente quer, mané A gente quer contagem O babaca vai trocar, tu quer valer? O que que eu falei? Esse babacão ia trocar Fora, mano Vamos expulsar ele, vamos expulsar ele já É esse Carol aí, ó Vamos expulsar esse babaca aí Expulsar esse aí, ó Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte Vamos botar na nossa cor, quem entrar na nossa cor a gente expulsa Vamos botar na nossa cor Cor vermelha, cor vermelha não, deixa eu ver Cor laranja, laranja que a gente gosta de jogar Laranja, vamos botar laranja Quem colocar a gente expulsa Pronto, quem entrar a gente expulsa Mas o babaca tá indo trocar Olha lá, o babaca trocando esse Carol aí, ó Se ele entrar na nossa cor a gente expulsa Ah, ficou um sapatinho Aí sim Isso é louco, velho Agora vamos agora Agora é valendo, mané Agora é valendo Aperta, Tiago Aperta, Tiago, aperta pra gente ir embora Não esquece, babaca troca logo Isso, eles três, agora vai esquentar, neguinho Eles três contra a gente Atividade total agora, né, Tiago Oi? Atividade total que é três contra a gente, hein E meu boneco bugou, não quer andar, velho Ah, Tiago agora, Tiago Pô Como assim, cara Ah, pô Aí começou, começou Vamos lá Pô Tá bugado essa merda Sobe, sobe, sobe Só pega a use aqui, ó A frente Tá na pistola, mano Bora, continua a linha reta Continua a linha reta E pega a use na esquina Ela tá bonita Ela tá bonita Continua reta E pega a use na esquina Continua reta Da esquerda Da esquerda Ah, vai pegar o fuzil Pô, peguei um carregão Carregão rível, mané Mano Agora é o seguinte Vamos ter que usar uma tática Beleza? Oi? Tiago, se afasta Merda, Tiago Eu vou te matar aí, mané Se afasta Tática Entra aqui, entra aqui Entra aqui, rapidinho Entra aqui Tem que usar tática, mano Quero ganhar Mas eu quero ganhar bonito Tá ligado? Usa tática aí Pega, cata Vambora Bora Tá os três, mano Eles estão a pé Eles estão a 20 segundos 20 segundos da gente Vambora Empate Partir 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 Nossa, esse carro aqui é horrível Ele dá de traseira, mano Carro quando dá na traseira Fica complicado Vou pegar esse colete Vou pegar esse colete aqui Vou catar esse colete aqui pra mim Meu buraco já sai Já sai Lopradão, mano O que vamos 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 Vamos começar Vamos jogar xadrez Entendeu? Vamos jogar xadrez Aqui, mano Tá mais afastado A gente quebra Mete a cara Pus maqui Mete a cara Mete a cara Vem Lomba Lomba Bomba Maqui Pega você Descolar Olha lá Tem um mais afastado É aquele que a gente vai pegar Tá entendendo? É aquele que a gente vai pegar, mano Tô aqui coladinho Aqui soltinho O carneirinho Tá soltinho Aqui que a gente vai pegar, ó Calma, calma Não atira ainda não Não atira ainda não Ah, tá voltando Olha lá Vou pegar Vou pegar ele voltando Papai Pega aí Logo Passa lá Vamos mandar pra esse Pra outra dimensão Caraca Esse menino Tá enganando Não, eles estão Andando com o carro Devagarzinho Pra 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 atrair A gente pode Uma armadilha Ah, tá Entendi Entendi Vamos ver se eles são bons mesmo De pegar junto Vamos ver se eles são bons De pegar junto mesmo Me pareceu que eles não tomam assim não Oi Papai Apareceu não Calma, calma Calma, calma 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 Apenas a mãe mano. Cala Thiago. Matou mano. Traz ele pra cá, trazem ele pra cá, trazem ele pra cá. Trazem ele pra cá, metem bala neles. Tá bonito. Vem, vem, vem entra ai. Quero estratégia, tem que usar estratégia e inteligência. Coisa que eles não tem. Tô com pressa não. Vou recarregar. Não, não. Vou recarregar. Eu quero tentar dar um BFest, fazer bonito mané. Pô. Não quero deixar esses nubi achando que pode ganhar a gente não. Entendeu? Não, esse carro aqui tá bom. Eu gostei que ele... Ele tem uma blindagem legal. Beleza, pega ai, pega ai. Calma, tem pressa não. Não quero escrochar bonito. Tô só de pico. Quero achar bonito, sem pressa. Próxima é sua. Sem pressa. Virando o carro bonitinho, fazendo mulher. Entendeu? Eu não queria esse carro não, foi de propósito. Foi planejado. Foi planejado. Foi uma queda ruim. Quer dizer, foi uma ótima queda que eu planejei. Vou pegar essa minivan de escola aqui, ó. Essa van de escola aqui, essa van de escola aqui. Vai, vai botar não. Bora filho, bora. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Nunca viu The Oak Dead não? Não. Agora a gente vai fechar a rua. Fechar a rua fi. Essa é a estratégia... Ó, tá vindo. Tá vindo, tá vindo cheio de fome mano. Aí vamos, vamos abandonar o carro aqui. Vamos abandonar o carro aqui. Vamos subir aqui. Nem eu entendi. O cara deu um bug muito louco aqui mano. Eu vi. Caraca, o carro tá com muito lag mano. Oi, puta. A merda é que esses lag mano, atrapalha a gente, não atrapalha eles não. Olha lá. Caraca mano, o cara atacou no cabocinho de mim já. O problema é que esses lag atrapalha a gente, né eles não. Vai começar a fumar o carro. Sai do carro princesa. Sai do carro princesa. Sai do carro princesa. Sobe a escada aqui. Sobe a escada. Sobe a escada Tiago. Máquina. Corre. Aí Tiago, pega esse colete ali ó. Pega esse colete que eu vou arrumar um... Um poçante pra gente aqui. A gente tá o que mais? Pode vir que a gente tá o que? Lindão. Ué. E aí, dá para dormir nessa pontinha aqui. A gente caçar de... Ah, vou usar. Sobe aí Tiago. Sobe aí mano. Ué. Sobe aí Tiago. Para de palhaçada. Para de palhaçada. Bora. O que vamos? Agora sim. A gente vai ousar mano. Aqui nós somos ousados. O que vamos? O que vamos? O que vamos? Fadamanku? Ele está tentando subir em algum prédio pra ficar. Estrategicamente... Estat Chork. Estrategicamente gente fazendo merda. Entendeu a parada dele? Só que eu não me presta não. Tô me divertindo. Eu vim aqui pra me divertir. Você agora justifica. Ó. Nossa sóu bodybuild mano. Bodybuild. Só meu bodybuild. Pega essagers⅋!!! Dá nuo espresso a derrota dele. quando ele correr para o beco! Bora lá, de motinha! De motinha, de motinha, humm, tá fazendo conchinha! Brincando de conchinha os dois! Só no jogo mesmo, bora! Caralho, motoqueiro do futuro! Essa luz é minha, hein? Ae! Com atenção, bora! Bora! Bora, vamo que eu vamo! Bora, Thiago! Ih, tô malzinho pra baixo, eu gostei, ó! É? Tipo na cinturinha, né? É uma BLC do GTA! Tá, tá, tá! Aí, Thiago, pega esse fuzil aí! Opa! Pega esse fuzil aí, Thiago! Meu brilhão, com a mão no joelho aqui! Tá a mão no joelho, dá uma baixadinha! A baixadinha lá naquele! Ah, meu brilhão é louco, velho! Vou pegar mais fuzil! Pega essa fuzil aí, Thiago! Pega essa fuzil! Vamo caçar ele agora! Na caça... Vamo logo pegar! Pô, o cara quer que eu entre num GTA 5! Eu tô me divertindo aqui! O cara quer que eu entre num GTA 5, mano! Fala sério! Pô! Jogo é jogo e treino é treino! Tá com colhete, Thiago! Pô! Calma aí, fio! Calma aí! Calma aí! Vamo dobrar! Vamo dobrar! Vamo dobrar! Calma aí, calma aí, calma aí que eu vou pegar aqui essa... Vamo que vão! Vamo... Sai no estilo de outros alentos! Não, agora tá bonito! Agora é o jeito que os filhinhos estão indo aí! Eita! Ta pronto! Tch! Nossa! Eu nem caí, mano! Eu fiquei em pé! Vamo, sai! Deixa eu pegar! Machucou, Mike? Não, deixa eu ver não, vambora, vambora, palestrada. Bora, botei a mão no joelho, bota a mão no joelho, dá pra baixar a sovinha. Vambora, agora é hora de caçar. Como que estão se matando sozinha ali, pessoal minha? Toma conta que eu vou fazer um negócio rapidão aqui, ó gente. Eu tô indo lá, vai fazer pipi agora, mané. Ó, pô, dá um grau ainda, ó. Ó aí, ó. Dá um grauzinho, ó. Ó, uuuh, mané. Parem, parem, parem o tempo aí, rapidão. Vai, vai pra frente. O Thiago me deixou sozinho, mané. É um palhaço mesmo. Agora que eu vou bater de frente com os caras. Caraca, mané. Vou tentar, vou tentar defender. Se estiver de cara me bater de frente, vai derrubar nós dois. Pô, os caras tão se defendendo. Estão fazendo base, mané. Agora que eu me liguei. Estão fazendo base, eu vou ter que passar voado aqui, mané. Estão fazendo base, ó. Nossa, mano. O Thiago? Vou deixar o morro pra ficar querendo todo lado de mundo. Agora eu vou catar a gente, ó. Vou tentar esconder o Thiago aqui. Vou tentar pegar eles, mané. Estão vendo, mas não tá vendo, ó. Deixa o Thiago aí dormindo. Thiago vai... Agora é a hora do Thiago moxicar. Vem, palhaçó. É mesmo. Estão lá embaixo. Vou buscar uma snipe, mano. Vou buscar uma snipe ali rapidinho. Tem uma snipe aí à frente. Os caras tão moxcando ali. Como é que eu vou entrar ali e deixar o Thiago aqui? Não tem como proteger ele pro de três, né, mané? Eu vou pegar. Voltou do Pipi? Pô, eu passei no meio deles, mané. Só que você tava moxcando aí. Não ia ter como eu meter bala em três, né, mané? Eles tão fazendo base. Eles tão fazendo base, eles. Vamo lá, vamo entrar. Vamo entrar no meio deles lá. Vamo lá, eu sei. Aí, Thiago. Nossa frente aí. Nossa frente. Impacto em três, dois, um. Mito. Mito. Eu sou a lenda. Eu sou a lenda, tu viu? Quero descer. Só que eu não queria subir aqui, não. Mitei, mitei, mitei. Vamo que vamo. Tu não viu o que eu fiz, não, mané? O Thiago tá com dor de barriga. Tá tudo se borrando. Oi? Aí, tu não viu o que eu fiz, não? O que eu fiz, então? Tô acompanhando tudo. Ó lá, lá, lá. Aí na frente, ó. Ó lá. Tem um separado. Vamo pegar. É dividir e conquistar, mané. É dividir e esperando que eles estão espalhados. Vocês estão esperando, estão esperando do jeito errado. Esperando, eles... Agora, Thiago. É agora. Agora, pulo do gato. Pulo do gato. Pulo do gato agora. Pulo do gato. Armadilha, armadilha. Nossa. Nossa, mané. Mais um, mais um, mais um, vindo aí. Hum, delícia Capotation, capotation Vai, mano, outra cara Delícius Solão Galáxica, vamos ver se o Solão Galáxica Solão Galéxica 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pegar Vamos pegar Coladinho, coladinho Olha lá Vem, 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 vem Ih, tá me empurrando Ah, mano Toma, morreu Já caiu morto do outro lado, viu Já caiu morto Do outro lado Olha o smacker, rapaz, é louco Caçar de motinha, ai, tira a onda, mano Ele tá à frente, ele tá à frente Toma uma motinha aqui de boa Olha Foi eu, na cara Tomou na cara Foi eu, tomou na cara Outra, 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 outra Tá de novo, tá de novo Mas não se aproxima muito, não Nossa, velho Não tirou do carro, ele Mas aí, velho, eu falei, cara Pô, mas eu não me liguei, foi mal Eu falei, não se aproxima muito Que ele tá de doze, mano Eu não sabia que ele tá de doze, não, velho Ele morreu e apareceu perto da doze Easy, easy, my fault Minha culpa Ainda fala em inglês Nossa, velho Eu achei um lince Lince? Nossa, mané Achei um lince Lince é um gato felino, mané Ele gosta de caçar Pequenas presas Aí, agora eu vou de carro agora Usa à frente Eu vou de carro agora Vou pegar essa usa aqui Taca a motinha ainda aí, taca a motinha Tô, tô Ah, então me devolve minha moto, então Cadê a motinha? Ó, eu só morri porque o cara tava de doze, mano Doze colado nos peitos não dá, né, tchau? Cadê, moleque? Dá um RL, ó, ó, ó Ó, ó, ó Ah, moleque Vai na motinha que eu vou no carro Não, vamos mais doze aqui na caça épica Caça épica Caça épica Vou, vou, vou já, vou já, vou já Eu gosto assim, mano, eu gosto assim O cara tá na motinha pra ficar só de, matando só de moto, mané Um pouco de uns caras Ô, Thiago, um cara tá só na motinha pra ficar bacana, mané Porra, isso aqui é muito épico Eu vou matar só esse aqui, então Foi, foi Tá aqui, copo Toma O cara foi buscar o carro lá na colina Tá de palhaçada O cara foi buscar o carro lá na colina, mané Esse carro é de corrida, esse carro aí É o... É, é o carro de corrida Olha lá, o cara foi buscar o carro de corrida Ih, tem um aqui, ó Ih Primeira vez que eu vi esse carro Ah, não, aquele lá é do lado, agora que eu lembrei Esse aqui é o normal Né? Olha lá O cara tá fugindo, mané Olha lá, olha lá, olha lá Tá aparecendo aí, já tá aí, já Cá, pameleiro, tá fugindo por quê, pameleiro? Cá, paca, mané Ô, Thiago, era pra tu tá ajudando a tirar aqui, mané Eu tô na mão, tô caçando na época Cá, papai Papai tá aqui Pode correr, mas não pode se esconder Eu estou preparado Matei de motinha, mano Matei de motinha Eu sou o mito Mitei agora, Thiago Tô na frente, Thiago, tá vindo Caraca, mané Tá calmo, calmo Pô, Thiago, tu me atras... Ai, sacanagem, tô atrapalando a minha mira, Thiago Pô, Thiago atrapalando a minha mira, mané Pô, explodiu a minha moto também Caraca, mané, só faz merda Olha o cara atrás de mim aqui, nem vi Não, não, acho que não Já caiu, já caiu todo cagado, já Pô, Thiago Mas o Thiago tá com esse carro passando colado Vendo eles se distanciados... Os caras tá passando me atrapalhando ele, mané Perdi a moto por causa do Thiago Pô, Thiago O Thiago, Thiago, a morte é minha, mata o cara lá que tá lá me atingindo lá, mané Pô, Thiago tá de bobeirão, 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 mané Ai, paneleiro Ih, eu tô atirando o Thiago Vale, gente Bota a cara Pô, eu tô emboladão, mané Eu tô atirando em tu, Thiago Eu tava todo complicado ali, mané Tô atirando o Thiago à toa, mané Ah lá, vencemos Ah lá, vencemos os caras com leve maior ainda Três contra dois não conseguiram, mané Caraca, meu louco Me tamo, me tamo Galera, deixa o like no vídeo aí Acompanha o nosso vídeo Aqui é só treinamento Treino é treino e... Jogo é jogo Jogo é jogo, mané Isso aí, fui Chaco